Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero super que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom meus amores, como conteúdo do videozinho de hoje, eu vou estar disponibilizando para vocês uma mega regalada, né? Que eu fiz em collab com alguns canais. Bom gente, mas antes de tudo, ignorem se eu estiver meio rouca. Bom meus amores, eu vou estar mostrando aqui os canais, mas enfim. Bom meus amores, o primeiro canal em collab é o da Helo Lippops. Ela que fez a pastinha, eu e as meninas só, ajudamos com as fotos e tudo mais. Ela já disponibilizou, mas enfim. E bom gente, passem lá no canalzinho dela, que sério, ela é muito perfeita. Bom gente, o segundo canal em collab é a Rei da Melio. Eu não sei pronunciar o nome do canal dela, mas enfim, passem lá também, tá? Vamos escrever aqui, porque sério. Mas enfim, passem lá, tá? Mas enfim, né? Bom gente, o terceiro canal em collab é o da Rei Baby Chique. Eu também não sei pronunciar o nome do canal dela, mas enfim. Ela é uma amiga minha, né? E gente, ajudem ela a estar batendo os 20 inscritos dela, tá? Que tá bem perto, faltam dois inscritos pra ela bater os 20 inscritos dela, mas enfim. Bom gente, o quarto e último canal em collab é o da Rei Baby Lau. Passem lá no canalzinho dela também, gente. E ajudem ela a estar desflopando esse vídeo aqui, que tipo, na minha opinião, não flopou muito. Mas enfim, ajudem ela, tá? Ela tá batendo 30 inscritos por lá, mas enfim. Bom gente, o link da regalada vai tá aí embaixo, na descrição, né? E gente, sério, passem lá, tá? Que tá super organizadinho, super fofinho e etc. Bom gente, nessa pastinha aqui... Bom gente, eu entrei sem querer, mas enfim. Nessa pastinha aqui, temos várias asiáticas. Nessa, temos base para banners. Essa daqui a gente tem base para capas. Nessa a gente tem gravadores. E gente, bom, para você tá baixando os gravadores, né? Você vai precisar da cópia universal, acho que é assim que se pronuncia. E aí, gente, porque aí vocês vão colar em algum lugar. E aí, vocês vão clicar no link e vão baixar, né? Mas enfim. Bom gente, nessa pastinha aqui, temos letras. Que não precisa da cópia universal, eu acho. Ó, a gente consegue... Pera, eu tinha conseguido... Aí, ó. Tá vendo? A gente consegue copiar aqui mesmo. E esses quadradinhos aqui, gente... É... É... Você consegue... Tipo, você colar no WhatsApp. É... Você consegue... Meio que tirar eles, sabe? Não aparecem eles, mas enfim. Bom gente, a outra aqui é de meninas tumblers. Aqui são nikkei names, eu acho. Eu não sei pronunciar, tá? Então me desculpem. Aqui são overlays. Aqui são símbolos. Aqui são wallpaper softs, que tipo... Peraí, deixa eu... Coisa aqui. Que, ó. Os wallpaper softs são... É... Nesse... Nesse efeito, né? Com essas coisinhas, né? Mas enfim. Bom gente, e o último aqui são wallpapers normais. Tipo, não tem filtro e não são softs. Mas enfim. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum tipo de conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal. E já compartilhe esse vídeo para chegar em outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.